Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês dois produtos que eu recebi e eu fiquei super curiosa pra testar e assim, eu confesso que estava fora, desatualizada porque eu recebi um condicionador a seco e eu fiquei tipo assim eu nunca tinha ouvido falar de condicionador a seco e eu não sei se eu tô meio que por fora não deveria né Milena, porque você é blogueira de beleza mas tá bom né gente a gente tem que estar atualizada na vida toda e aí às vezes isso não é fácil mas enfim, a Eva, eu acho que é assim que se fala não sei se é Eva ou Eva New York, é uma nova marca que acabou de chegar no Brasil e eu recebi alguns produtos deles da The Beauty Box eu recebi o Dry Shampoo e o Dry Conditionator eu quis testar junto com vocês pra gente ver o que eu acho desses dois produtos eu vi algumas formas de aplicar na internet que eu sinceramente nunca apliquei condicionador a seco então eu não sei como aplicar então dei uma procuradinha e vamos ver se vai funcionar né esse aqui é o Dry Shampoo ele vem assim, ele é bem grandão eu acho que vem 232,5ml é bastante coisa tá dizendo aqui que é pra sacudir e aplicar 10, 11... de distância, deve ser tipo centímetros né e beleza, vou aplicar o shampoo a seco como aplica normal e aí eu vou ver como ele se sai nossa que cheiroso deixa eu aplicar aqui eu gosto de dar batidinhas assim porque faz o produtor entrar, sabe? mas assim, não tô com espelho aqui tô só me olhando pela câmera não tô vendo nada branco ele é bem sequinho mesmo, sabe? porque tem alguns shampoos a secos que eu passo e ele fica... minha raiz fica meio oleosa não sei não é pra ficar assim né porque é pra tirar a oleosidade dar um aumentado no volume esse aqui não ficou meu couro tá sequinho e o cheiro é muito gostoso agora chegou a parte do condicionador a seco e vem dizendo que o cabelo fica mais bonito mais bonitos, mais saudáveis deixa o cabelo mais bonito, mais macio com brilho e essas coisas assim uma sensação de que acabou de lavar o cabelo sensation de chavuz franchement lavez acabou de lavar o cabelo é isso tá dizendo que você precisa aplicar e depois desembarassar o cabelo e eu estou bem curiosa vou repartir o cabelo e eu nem penteei ele hoje, gente gente, tô tipo meio que chocada com isso não sei não é como se eu tivesse acabado de lavar mas fica gostoso, sabe? e as pontas, tá vendo? eu senti que selou um pouco da cutícula também eu quero depois fazer pra vocês um review de alguns dos produtos eu acho que eu vou fazer lá no blog que eu gostei bastante dessa marca eu não conhecia eu nunca tinha nem ouvido falar tô tipo, bem surpresa com o resultado porque eu sinceramente não esperava muita coisa porque né, gente? tipo, eu sou meio daquelas chatas que gostam de lavar o cabelo lavar o cabelo, tomar um banho pra conseguir relaxar comigo mesma mas assim, às vezes na correria eu quero lavar meu cabelo eu não consigo eu acho que é uma super dica pra vocês por isso que eu queria muito testar aqui pra contar realmente se vale a pena se não vale a pena eu vi na descrição porque assim, aqui tá tudo em inglês e francês acredito que quando chegar nas lojas vai ter uma tradução atrás pra vocês então vocês vão conseguir ver o que realmente serve pra cada tipo de cabelo mas a tradução que eu peguei no Google Tradutor que a gente sabe que não é melhor plataforma pra traduzir tá dizendo que é pra cabelo liso então eu não sei realmente se funciona em cabelo cacheado eu sugiro que vocês testem a marca vai em alguma loja e procura, testa porque assim, é uma marca super diferente do mercado uma marca nova que eles tinham os produtos super fofos vou dar uma palinha aqui pra vocês esse aqui é o condicionador normal e ele é desse tamanho maravilhoso de levar na bolsa eu tô levando das minhas viagens eu tô amando porque tipo, mini então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vim aqui com vocês lavar o meu cabelo basicamente e eu tava com muito medo de gravar esse vídeo porque eu tô indo pra faculdade agora então se os produtos não funcionassem eu ia com cabelo ridículo se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever deixa seu like pra mim se você gostar desse vídeo que é super importante e a gente se vê no próximo vídeo até lá